Durante um patrulhamento na Lagoa de Maruí, no município, com o mesmo nome e também em pescaria brava, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 27 redes de pesca do tipo aviãozinho, 8 redes gerivais, artefato proibido em qualquer período do ano, e uma rede inferior à malha permitida. Durante a operação, nenhum pescador foi flagrado no local. A ação visa coibir a pesca ilegal do camarão durante o período de defeso. No Complexo Lagunar, é proibido pescar o crustáceo até o dia 15 de novembro, a medida necessária para garantir o crescimento e a reprodução da espécie. Quem for flagrado cometendo a irregularidade pode sofrer penalidades, como três anos de detenção, sanções administrativas, além de ter o material de pesca apreendido. A multa para quem comete infrações durante este período pode chegar a 100 mil reais.